Esse vídeo é um oferecimento da loja zigstore.com.br Os melhores jogos com os melhores preços Acessem www.zigstore.com.br e confira Escaloba-loba! Olá pessoas, eu sou o Schwarza e bem-vindos a mais um Polygon Pocket E hoje é dia de mais uns 5 vídeos absurdos que não se vê todo dia E atendendo a muitos pedidos, hoje eu separei uma pequena coletânea de vídeos Sobre a ditadura militar no Brasil É importante lembrar o que foi o golpe militar de 64 Pois muitos por aí parecem ter se esquecido Ou então tem uma visão equivocada do que foi aquilo E existe gente que até pede a volta da ditadura Então eu espero que com esse vídeo vocês entendam melhor O que foi esse período sombrio da história brasileira Podemos dizer que o auge da crise que levou a ditadura militar no Brasil Foi a renúncia do presidente Jânio Quadros em 1961 Seu vice, João Goulart, assumiu e o seu governo ganhou uma fama de simpatizante dos movimentos de esquerda Pois ele deu abertura a organizações sociais, estudantes, organizações populares e trabalhadores ganharam espaço O que causou uma preocupação na classe conservadora Que eram encabeçadas por empresários, banqueiros, igreja católica, militares e a classe média Todos eles temiam uma guinada do Brasil para o lado socialista Lembrando que era a década de 60 O mundo vivia na Guerra Fria Então surgiu um medo na classe conservadora O medo de um golpe comunista no Brasil Foi nesse momento que os partidos de oposição se organizaram A União Democrática Nacional, da sigla UDN E o Partido Social Democrático, da sigla PSD Passaram a acusar Jango de estar planejando um golpe de esquerda E também de ser responsável pela crise econômica que o Brasil enfrentava Eles organizaram uma manifestação que levou milhares de pessoas às ruas de São Paulo Ela aconteceu em 19 de março de 1964 E ficou conhecida como a Marcha da Família com Deus pela Liberdade A partir daí, a crise política e tensões sociais passaram a se intensificar Foi então que, em 31 de março de 1964 Tropas militares de Minas Gerais e de São Paulo saíram às ruas Com medo de uma guerra civil, Jango deixa o país e se refugia no Uruguai E é nesse momento que os militares tomam poder E em 9 de abril, é decretado o Ato Institucional Nº 1 Que caça o mandato de políticos opositores ao regime militar E tira a estabilidade de funcionários públicos Nascia aí a ditadura militar no Brasil Em 15 de abril de 1964, o general Castelo Branco é eleito presidente da República pelo Congresso Nacional E em seu discurso, ele dizia defender a democracia Porém, ao começar seu governo, ele impôs uma posição autoritária Estabeleceu eleições indiretas para presidente Dissolveu partidos políticos e cidadãos tiveram seus direitos políticos cancelados Seu governo ainda criaria uma nova constituição para o país em 67 Que confirmava e institucionalizava o regime militar e suas formas de atuação A ideia era que esse governo militar fosse provisório Mas grupos de conservadores mais radicais conseguiram a permanência dos militares no poder O próximo presidente da ditadura foi Costa e Silva Seu governo foi marcado por protestos e manifestações sociais O que fez a oposição ao regime crescer no país Greves de operários pararam as fábricas E o descontentamento com o governo estimulou a criação de guerrilhas urbanas Formadas por jovens idealistas de esquerda Que assaltavam bancos e sequestravam embaixadores para obterem fundos Para a criação de uma oposição armada Então, em 13 de dezembro de 1968, o governo decreta o Ato Institucional Nº 5 Que, entre outras coisas, dava aumento na repressão militar e policial Ao ficar doente, Costa e Silva foi substituído por uma junta militar Formada por ministros Aurélio de Lira, que pertenceu ao exército Márcio de Souza e Mello, que era da aeronáutica E Augusto Reimaker, que era da marinha Nesse período, devido ao sequestro de um embaixador americano Por grupos de guerrilheiros de esquerda Que exigia a libertação de presos políticos O governo decreta a Lei de Segurança Nacional Essa lei decretava o exílio e pena de morte Em casos de guerra psicológica adversa Ou revolucionária ou subversiva É no mandato de Emílio Médici Que o Brasil conhece o auge da repressão Artistas como Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil Elis Regina, Milton Nascimento Que insistiam em falar do momento político Que viviam no país, eram censurados Enquanto outros, como Roberto Carlos Erasmo Carlos, Vandelea e Ronifon Conhecidos como a Jovem Guarda E que tinham inspiração no padrão americano de música Eram deixados em paz Até novelas eram atingidas pela censura A sinopse e o perfil de todos os personagens Iam para análise da divisão de censura de diversões públicas Não sentia liberdade para se criar nada artisticamente Médici ainda foi responsável pelo milagre econômico Que tirou o Brasil da crise econômica Porém, nos deu a dívida externa Ao se aproximar da primeira grande crise do petróleo O presidente da Petrobras, o general Geisel Tomou posse como presidente do país E acabou confrontado com o disparo da inflação Que resultou no fim do tal milagre econômico O que gerou mais insatisfação na população Artistas, jogadores de futebol e milhões de brasileiros Participaram então do movimento Direta Já Que pedia eleições diretas para presidente Geisel estava disposto a fazer o retorno gradual e seguro Para as eleições diretas E entregou o poder ao último general da era militar João Batista Figueiredo Apesar da crise econômica que atingia níveis insuportáveis E da impunidade de vários personagens da época da repressão Figueiredo transfere, em 1985, o poder a um civil Ainda é o indiretamente eleito Tancredo Neves Que morre antes de subir ao poder Quem assume então é seu vice, José Sarney O povo então pode escolher seus governantes Mais uma vez, a partir de 1989 Foram 21 anos de regime militar Que foi marcado pela falta de democracia Supressão de direitos constitucionais Censura, perseguição política E repressão aos que eram contra o regime militar Então você aí que tem saudade da ditadura Sabe que muito do que você gosta de assistir aqui no YouTube Seria censurado Saiba que a liberdade que você tem para falar Asneira ou não, lhe seria tirada Entenda que nenhuma ditadura é boa Seja de direita ou de esquerda Esse não é o caminho para resolver nada Aliás, queria que as pessoas parassem de analisar o mundo Pelo filtro de esquerda e direita Fazendo isso, tratamos os problemas de forma simplória O mundo não é preto e branco Ou melhor, vermelho e azul Os problemas de um país são muito mais complexos Do que uma ideologia pode abranger Você já segue os Poligonautas nas redes sociais? Temos uma conta no Facebook Você também pode nos seguir no Twitter, no Instagram E para fechar, temos um grupo aberto no Viber Os links de nossas redes sociais vão estar na descrição Enfim, esse vídeo vai ficando por aqui Se você gostou dele, clique no gostei aqui embaixo E se você gosta de cultura pop, quadrinhos, cineminha, etc Acesse também o www.poligonautas.com O site dos Poligonautas que é atualizado toda hora Todo momento e todo instante Enfim, Poligonautas, vou ficando por aqui Um grande abraço e hasta!